E eles então faziam uma fogueira, eles pegavam a corda e colocavam a parte da tribo de um lado, a outra parte da tribo do outro e se arrastavam para vencer, para ver qual era a mais forte, para lançar os outros no fogo. E nós estamos na mesma batalha. Anjos, acanjos, querubins e serafins te arrastando, te atraindo a Cristo. Mas existem demônios também, existem hortos espirituais da maldade, príncipe das trevas, seta que voa de noite, existe um monte de demônio que também está te arrastando para te levar para o inferno. E esta guerra é uma grande competição entre a igreja e Satanás. E queremos falar sobre a grande força de Deus em sua igreja. Agora nesta grande competição, tem perseguido por muitos anos, e esta guerra, esta batalha, esta competição começou no céu, e Satanás foi chutado para a terra. Então ele se tornou inimigo para o povo de Deus. Nós enfrentamos um inimigo que tem suas estratégias, mas Deus já tem nos mostrado através de sua palavra, que esta é a nossa arma, a palavra de Deus. Em meu nome expulsarão os demônios. E nós sabemos muito bem quem tem o poder maior nessa competição, Deus, Deus tem o poder, ele é o todo poderoso. E Deus, quando ele deu o seu povo, a melhor coisa que ele pôde combater Satanás, foi a sua palavra. Essa é a sua arma, meu irmão, revista-te de Deus, revista-te da palavra, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, você pode pedir o que você quiser, e nenhum demônio vai te vencer, nenhuma doença, nenhum mal. Aleluia! Então a palavra é Deus, e a palavra se tornou nossa força, Deus na igreja, torna a sua força para puxar Satanás para a sua própria fogueira, a qual ele tem feito, e a luta prossegue, e nós herdaremos a terra, nós seremos arrebatados, nós iremos para as bordas do Cordeiro, nós iremos para o Mileno, nós iremos morar na Nova Jerusalém. Amém! Então não diga que não há demônios, viu? Não diga, porque eu conheço melhor, eu tenho que lutar com ele todos os dias, então eu sei que existe, que o diabo existe, e você deve estar treinado para quando encontrá-lo, face a face. Então você não pode ser treinado com teologia, você não pode ser treinado com psicologia, você não pode ser treinado com a ciência, você não pode ser treinado com a educação, nem com argumento, porque ele tem mais argumento do que você e do que eu, mas eu e você, nós precisamos estar treinado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus em sua palavra, para fazer esta palavra manifesta, e conhecer Satanás em todas as suas artimanhas, em todas as suas ciladas. desperta-te, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarece. Oh meu irmão, minha irmã, oh meu amigo que está nos acompanhando, ou que talvez irá assistir esta pequena ministração da palavra, entrega teu caminho ao Senhor, seja um cristão de verdade, não brinca, os nossos dias estão contados, estamos vivendo os últimos capítulos da história do ser humano aqui nesta terra, é uma loucura, cada dia mais as coisas estão perdendo o seu controle, mas a Bíblia nos garante, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo, então se você é uma nova criatura, é agora no presente, então se não é, é melhor correr para Cristo e ser esta nova criatura. Bom dia.